O que que tem, Drento, ó? Olha aqui, ó. Ó o tamanho da bicha. É, já vaporca ainda. Cachorro, rapaz. É mesmo, cachorro. Cachorro. Cachorro americano ainda. Filhada de puta. Cachorro, José. Olha, tamanho do cachorro. Puta cadela bonita é aquela lá naquele dia. Olha. Bicho mundiça. Cachorro. Corta aqui, ó, que sai, ó. É, a cabeça dele tá aí. Bela, né? Cadela americana. Será aquela que tá apelindo, hein, Júlio? Olha o tamanho da cachorra que tá dentro da cobra. Olha o tamanho da cachorra. Tá parecendo uma manhadinha, Júlio? É, tem que ser uma manhadinha, eu vou ver. Rapaz de cachorro arrumada, moço. Puxa pra fora. Vamos ver. Pode meter umas agaiadas nela aí. Olha o tamanho da cachorra que tá dentro da cobra. As agaias furou o meu cachorro. Olha aí. Cadê a lona? Olha que cadela da hora, velho. É, não, eu busquei. Olha o tamanho do monstro, de cobra. É, André, essa é a folgaia, hein, Nilson? Pode dar uma olhada. Não, olha o cachorro ali. Não, olha o cachorro ali. Não, tem os agaias. Tem os agaias, né? Tá, sabe? Tá, cara, então, você não quer ir. Deixa eu roubar agora essa folgaia.